É isso aí galerinha, carro limpo, bonitinho Tapizeira, tá limpão, vou comprar aí uns As carlota pra ele mês que vem galerinha, então já se inscreva no canal pra vocês não perder os vídeos galerinha A gente vai tá comprando as carlota, qual será que é a melhor aí pra ele? Ou a gente troca as rodas, olha aí, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, tá, que foi, tá, bebê Oh, parece o cachorro do Máscara, o Milon né, sempre acho, igualzinho Então galera, a gente limpou por fora, por dentro também, deu aquela limpeza que tava precisando Tá bonitão Vem galera, se inscreva no canal, ativa as notificações aí Pra não perder os vídeos sem corte Leandro dos Santos, cinquenta e dois dias Vídeo novo pra vocês, limpeza do carro hoje, sabadão Sabadão, é uma tarde aí E galera, não sei porquê, acho que é borracha Eu fecho tudo o carro, jogo água e molho o banco Galera, tive que botar esse aqui, porque ensopou o banco Olha aí, não sei se dá pra ver, mas ensopou o banco mesmo Eu acho que essas borracha aqui ó, ou aqui Que não tá segurando a água, não sei Eu fecho tudo, e mesmo assim a água entra Aí eu botei esse aqui ó, esse isolante que é Pra segurar, pra água não entrar, mas mesmo assim ainda tá entrando Não sei porquê Tá Tá limpinho, tá cheirosinho Isso aí Aí agora Só dá aquele rolezinho, sabadão, é uma tarde Pra piseira Olha aí Só essa roda aqui, eu acho que essa aqui deve ser esterpe Pelo jeito Ah, mas vocês não sabem o carro é seu? É, pensei galera, mas até hoje você estourou uma vez o pneu E não foi comigo ainda, foi com um colega meu Ai, ai, acontece Hehehe, chapado, chapado É, e Milon Eu chamo de Milon, porque é bonitinho, é parecidinho Ah, vai me sujar a camiseta branca Depois você vai andar um pouco Depois eu vou soltar você pra correr Vou soltar agora, porque tem criança na rua Mas eu vou soltar você pra correr um pouco Olá, amanhecido Tá masticando as pernas Então é isso aí, galerinha, sabadão Pra tirar aquele rolezinho, finalzinho de sábado E eu tô pensando em pintar as roda Eu acho que eu vou pintar Pintar pra ver se fica mais bonitinho E aí Obrigado.